Fala gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Uma mensagem para você começar bem a sua semana. Por que você ainda continua dando ouvidos para quem não agrega nada na sua vida, não move uma palha por você, não te ajuda em nada e você fica aí se lamentando pelas pessoas? Ah, porque fulano e porque cicano e betrano. A pessoa não agrega nada, não faz nada, não paga suas contas, não ajuda você a fazer nada. Mas sabe dar opinião sobre a sua vida. Eu converso com um amigo e eu falo, cara, é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que daquilo que a gente não fez. E muitas das vezes você deixou de fazer coisas na sua vida pensando no que os outros pensam de você. Ah, o que fulano vai pensar? Quantas das vezes você foi em churrasquinho, você foi em certas festinhas, ai se eu não for fulano vai ficar chateado comigo. Qual que é o seu foco? Você atingir o seu sucesso, buscar realmente evoluir a sua vida ou pensar no sentimento do fulaninho lá ou na fulaninha? Quando você tem foco, você não é obrigado a fazer as coisas que os outros querem, meu. Aprenda a dizer não. Eu sempre falo, não tá afim de fazer alguma coisa? Fala, não vou, não tô afim, não quero. Ah, mas fulano vai ficar bravo. Foda-se. Você vai ficar bravo? Vai ficar bravo comigo? Vai ficar bravinho comigo? Pronto, não é seu amigo. Se ficar bravo com você por um não que você falou, não serve pra estar perto de você, mano. Então, só quem cavou o poço sabe o valor de cada gota d'água que cai do balde. Não ouça conselhos daqueles que não sabem onde estão as goteiras da sua casa. Porque as pessoas vão falar você fazendo ou você não fazendo. Ah, não tô trabalhando porque a crise tá complicada. Vão falar que você é acomodado, que você tá no comodismo. Você pode pegar. Ah, por que você não vende o bolo de pote? Ah, por que você não faz isso? Você pega um bolo de pote, vai vender na rua, começa a falar que você é um cara que não tá empreendendo. Você tá aí, ah, tá se vitimizando, olha o que ele tá fazendo. Desvalorizam. Aí, se você tá... Igual uma vez que eu falei que eu não tava namorando, começaram a falar assim, não conseguem manter o relacionamento, é? Então, se você tá solteiro, é porque você não consegue manter o relacionamento. Aí, se você vai casa, fala que você virou um cara careta. Se você começa a fazer alguma coisa, então as pessoas, elas sempre vão falar de você. Se você não focar no que tem que ser feito, você não vai conseguir concretizar as coisas na sua vida. Sempre vai ter pessoas comentando. O que você não pode fazer é dar lado para o que as pessoas falam de você. Você tem que focar no que tem que ser feito. O que eu tô buscando? O que eu tô realmente querendo fazer na minha vida? Faz. Não importa. Pare de pensar na opinião dos outros. Meu, faça... Tá colocando dinheiro no seu bolso? Tá trazendo resultados pra você? Continua fazendo. Continua aplicando aquilo. Quando eu converso com alguém, eu falo, cara, quem que você é? Quem que você se admira? Quem que você se inspira? Ah, lógico, tem que se inspirar em você mesmo. Mas se eu quero ser milionário, eu tenho que seguir quem? Quem já é. Se eu quero chegar a um patamar, eu tenho que pedir conselhos pra quem? Pra quem já chegou lá. Meu, você quer ser milionário? Você tá querendo pedir conselho pro amigo seu que é todo endividado. Deve pros outros? Não paga as contas? Passa os outros pra trás? Como que você vai pedir conselho pra um cara desse, meu? Então se você não começar a organizar a sua vida, se você não começar a fazer o que tem que ser feito, e começar a andar com as pessoas certas, pessoas que realmente incentivam você a subir de nível, que incentivam você a se tornar uma pessoa melhor, você não vai conseguir evoluir na sua vida. Eu tava pesquisando uns vídeos aqui, a vida, cara, a vida ela é boa, a vida ela é ruim, a vida vai ter momentos que você vai tá sorrindo, vai ter momentos que você vai tá entristecido, você vai tá chorando, vai ter momentos que você vai tá comemorando, vai ter momentos que você não vai tá legal, a vida é incrível, a vida às vezes não vai ter sentido nenhum, vai ser sem graça. Então a vida, ela tem que ser vivida, e aprender com cada momento que você vive na sua vida. Tem momentos que eu não tô legal, tem momentos que eu tô bem, tem momentos que eu não quero ver ninguém, tem momentos que eu quero estar perto de pessoas. Então tem momentos que eu não quero sair, tem momentos que eu quero ficar em casa. Então a vida são momentos, são fases, então aprenda a lidar com cada momento desse. Saiba viver, vive intensamente, você tem somente uma vida. Então faça valer a pena a cada segundo da sua vida. Porque se você não fizer isso, você vai se arrepender daquilo que você não fez. Se arrependa do que você fez pelo menos. Ah, eu tentei, não deu certo, não foi legal, ah, eu não sei, não sei. Mas não se arrependa de algo que você não fez na sua vida. Eu tava vendo aqui um vídeo do Chester lá, né, aquele vendedor de água, cara. E é da hora a história do cara, certo? Então o que você tem que analisar? Você tem que ver o que as pessoas passaram. Eu sempre me inspirei muito na história de vida das pessoas. E a história dele é muito bacana, cara. É muito bacana porque o cara veio do nada. O cara se dedicou porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele pegava e ia vender água. Tem momentos que ele falava, poxa, tem dia que você vai pegar, a vida vai te desafiar. Você vai pegar o seu comporte de águas ali, você vai vender duas águas. E aí você chega e desiste. Então é a vida testando você. Então em qualquer área da sua vida, vai ter momentos que você vai fazer alguma coisa. Você vai fazer uma venda, duas vendas. Você não pode desanimar. Você tem que continuar buscando estratégias, tentando inovar. O que eu posso melhorar para eu conseguir fazer vendas? Se é realmente isso que você quer, você tem que buscar melhorar. Você tem que buscar evoluir. É todos os dias de aprendizado, cara. É todos os dias você evoluindo. A internet é a evolução. Depende de como que você utiliza. Divulga seus produtos, apareça. Não tem um ditado que fala aquele que não é visto, não é lembrado? Exatamente. Poxa, quem é você? O que você faz? Divulga. Ah, mas eu sou tímido. Então fica sem ser conhecido. Sem vender seus produtos. Ah, mas eu quero vender sem aparecer. Pessoas gostam de comprar de pessoas. Elas querem saber de quem elas estão comprando. Ah, mas quem compra uma caixa de bombom é da Nestlé, mas eu não conheço o dono. Já viu acreditar que tem pessoas que para cada solução ela arruma cinco problemas? É isso que você tem que começar a entender. Isso aqui, desenvolva isso na sua vida. A sua opinião. Você tem que ter opinião formada naquilo que você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo. Se você vai conversar com alguém e aquela pessoa vem com um balde de água fria em você. Você pega a toalha, seca e continua traçando o seu foco. Continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Só não se perca no caminho. O importante não é a velocidade, mas a direção. Quando você sabe para onde você está indo. Que seja devagar. Que seja um passinho de cada vez. Mas que você pelo menos saiba para onde você vai. Certo gente? Então, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Acreditem em vocês. Que vocês tenham potencial enorme dentro desses corações aí. Despertem essas ideias. Coloca para fora. Lembre-se. É melhor eu me arrepender daquilo que eu fiz. Do que daquilo que eu não fiz. Então, não espere passar muito tempo não. Porque senão pode ser muito tarde. Valeu. Tchau.